O dia do bibliotecário é 12 de março. Em comemoração à data, profissionais que cuidam das bibliotecas municipais Saber com Sabor realizam ao longo desta semana uma ação de incentivo à leitura. Já imaginou você estar passeando pela cidade, assim, em praças e parques e de repente, sem querer, você encontra livros no meio do caminho, sem saber muito bem como eles foram parar ali, mas que eles estão te convidando, pois então, a ideia do livro esquecido começou no exterior e chegou a Cuiabá. As bibliotecárias das municipais Saber com Sabor adaptaram a iniciativa e estão distribuindo, em espaços movimentados da capital, títulos das mais diversas naturezas. O gesto é em alusão ao dia do bibliotecário, que foi no último 12 de março e que vem sendo comemorado ao longo de toda a semana. Mais de 4 mil exemplares infantis, infantos juvenis, adultos e técnicos são colocados em espaços estratégicos onde as pessoas podem ver e se interessar. É para facilitar, disponibilizar o livro, a leitura de qualidade para a população, né? Para alguém que está passando, está tendo um momento de intervalo do trabalho, então, ele vê o livro na praça ou num banco de ponto de ônibus, ele já pega, já lê, né? Tudo para facilitar mesmo esse acesso a esse livro. A receptividade é imediata. A moça, por exemplo, encontrou no ponto de ônibus e não se fez de rogada. Toda contente, levou algumas obras embora, feliz da vida. Apesar de muita gente se entusiasmar por encontrar um livro dessa maneira, a maioria não sabe muito bem o que fazer e as reações que as bibliotecárias flagram são das mais diversas. O que me surpreendeu foi um livro que nós distribuímos, disponibilizamos ele lá no Parque das Águas, que no momento que eu coloquei, o rapaz veio e pegou, nossa, esse livro posso levar? Posso. Ah, por que tanta curiosidade com esse livro? Olha esse autor que eu estava procurando, estava procurando porque estava muito, eu gosto muito desse autor. Quando se fala em leitura, o Brasil não tem o melhor dos desempenhos. Uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstra que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Outra, dessa vez do Banco Mundial, diz que o país só deve atingir a média de leitura de países desenvolvidos em 260 anos. Este é um desafio de todas as esferas de governo, mas que com pequenas iniciativas como essas do Livro Esquecido, podem fazer uma grande diferença e quem sabe começar a mudar a realidade.